Gastei o que? O que eu não tinha, né? Que eu fiquei rico e agora já fiquei pobre de novo Porque eu gastei todo o dinheiro no lucro de hoje Mas não tem problema Semana que vem eu trabalho mais e consegui pagar as contas Os fãs tão já chateado Que só tem pobre Vigoroso e vigoroso estamos com vocês Vocês entendem que a vida do pobre agora tá mudando, né? Preciso ganhar uma trocadinha Porque eu tô indo pra Califórnia E outra coisa, minha bolsa de estudo, vocês não sabem Minha bolsa vai ser pra dar aula Só que eu descobri isso faz duas semanas Dar aula em inglês? Ter aula em inglês é uma coisa Agora dar aula em inglês não tem como Aí a mulher me respondeu e falou assim OBS, se você não dá aula, você não tem bolsa Me lasquei Não acaba por aí a minha saga, gente maravilhosa Dia 1 de setembro tem uma prova de inglês Pra poder começar o meu PHD O PHD eu vou fazer, né? Mas na bolsa também tem que fazer uma prova Além de dar aula, eu vou fazer uma prova Pra saber se eu posso dar aula, então assim Graças a Deus, tá tudo em ordem Tudo como sempre, com emoção, adoro o Brasil Bora namorar? Tem vários aqui que eu quero Ai, tá vendo? Não pode botar uma câmera na minha frente Eu me pogo Gente, olha, eu tô aqui brincando pra tentar ficar calmo Eu tô bem ansioso Eu brinco assim, mas realmente, eu sempre quilo, eu adoro a música Eu já cantei em coro erudito Na época eu sabia cantar, hoje em dia é só a vergonha que eu faço, né? Mas eu amo, tanto que o The Voice É um dos meus programas favoritos Você perguntar pra mim quem batalhou Quem ganhou tal batalha, provavelmente eu vou acertar Tipo o Big Brother, era um vício Então eu sou muito grato, porque programas com música Com interpretador pra mim é muito importante E o The Masked Singer, pra mim É uma oportunidade que eu tenho De ver um novo formato dessa competição Pra levar música, alegria Para as pessoas de casa E ter sido contratada pra participar Como jurado especial, nesse episódio Tá sendo uma honra Então eu espero que as pessoas se divirtam Que tenhamos muita alegria Que de fato, a pessoa que conseguir regozijar Ganhar e vigorar Saiba seu papel de levar alegria De levar música, de levar paixão E que a gente acerte Porque assim, não adianta de nada A gente não acerta, porque a gente é o que? A gente é analista, eu estuda teoria Cada pessoa que traz, eu vou teorizar umas 50 possibilidades E quem sabe eu não acerto alguma, né? Eu acho que pra competição de música É importante você tocar lá dentro do coração das pessoas A minority woman A música da Britney, tem até o filme dela Inclusive, quando ela tá lá procurando o pai dela A música é muito linda Eu acho que a questão, geralmente, é você ser inteligente E escolher as músicas certas Pra poder conquistar o jurado, a plateia E o público de casa Quem for best, meu filho, tá lascado Ai gente, sempre sonhei ser a Pantera Eu tô meio cheinho, assim Ia ficar com meu bustinho, mas não tem problema não Isso aqui é gostosura da Brasil É sedução Tem que ser aquela bem coladinha Pá, pá, tchá E tchá, e tchá Ia ser o momento Eu só não ia passar, né? Comenta da volte Mas tudo bem, vergonha eu passo Outro programa, se quem passa mais vergonha Eu tenho certeza que esse reality é meu Globo, por favor, crie esse reality A vergonha que eu passo Quem passar mais vergonha ganha Eu juro, me chama pra esse reality Que esse reality já é meu Hashtag Gido Vigor Campeão Tchá, 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 tchá Un crowded room E Ator E Ator E Ator E Ator E aqui